Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputado Eleomar, deputada Renata, imperador de Madureira, deputado Dionísio Lins, que sorriso é esse? Deputado Valdeque, Carlos Mink, Alexandre Freitas, deputado Luiz Paulo, deputada Mônica Francisco, deputado Flávio Serofim, Eudalto, Jorge Felipe Neto, Val, o SEASA, Rodrigo Bacelá, assessorias, assessoras e assessores. Queria chamar aqui o líder do governo. É o líder do governo? Mudou, viu? Sim, mas não tem ninguém aí, eu tenho que me apresentar. Não pode ficar, lacuna não pode, não é, professor? Vamos à pauta. Daqui a pouco vamos anunciar a questão da lei orgânica da Polícia Civil. Anuncio, em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 4728 de 21, de autoria do deputado Flávio Serafim, que altera a lei 10.060, de 10 de novembro de 1986, que institui o Fundo Especial de Controle Ambiental, FECAM, a lei 8.625, de 18 de novembro de 2019, que cria política estadual de desenvolvimento rural sustentável, de agroecologia, de produção orgânica do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Agricultura, defesa do meio ambiente, segurança alimentar, ciência e tecnologia, assuntos principais, economia e orçamento. Permite parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Marcos Miller. Deputado Chico Machado. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado André Siliano, pela Comissão de Constituição e Justiça, Projeto de Lei nº 4728, de 2021, de autoria do deputado Flávio Serafini, que altera a Lei nº 1060, de 10 de novembro de 1986, que instituiu o Fundo Especial de Controle Ambiental, FECAM, e também a Lei nº 8625, de 2019, que cria a política estadual de desenvolvimento rural sustentável de agroecologia e de produção orgânica do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Senhor presidente, o único óbice constitucional é essa proposta não ter sido do deputado Carlos Mink. É o único óbice constitucional. Mas superado esse óbice constitucional, pareceria pela constitucionalidade. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Seaza. Deputado Valdo Seaza. Deputado Valdo Seaza. Deputado... Deputado Jair Bittencourt. Deputado Noel de Carvalho. Presidência, designa relator. Deputado Carlos Mink. Presidente Democrático André Siciliano. Deputadas e deputados. Deputado Flávio Serafini. Eu dou um parecer favorável à lei pelo seguinte. Dentro... Nós colocamos o FECAM na Constituição Estadual. Lembro aqui o deputado Luiz Paulo. Há, claro, a abrangência da agroecologia. Mas não há um percentual definido. Não havendo esse percentual definido, muitas vezes esses projetos acabam não sendo contemplados. Então, Flávio Serafini, entendo eu que o seu projeto quer garantir que esses projetos de agroecologia, de produção sustentável, produção orgânica, tão importantes para a saúde, para a alimentação, para a nossa vida saudável, que eles sejam efetivamente contemplados. Então, V. Exª pretende não incluí-los, mas garantir um recurso que seja realmente aplicado. Então, o nosso parecer é amplamente favorável, que a gente tem que mesmo fortalecer a agroecologia. Parabenizo o autor Flávio Serafini pela iniciativa. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink. Sr. Presidente, parecer favorável pelas razões mencionadas. E dizendo, inclusive, Flávio Serafini, que nós temos que apoiar as cooperativas, as prefeituras, que desenvolvam projetos nos moldes do FECAM, para que eles venham realmente a ser aprovados e implementados. Porque o mais difícil depois é fazer o cumpra-se e esses recursos chegarem na ponta aonde eles realmente têm que chegar. Parecer favorável. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputado Alexandre Kinnoploch. Deputado Alexandre Kinnoploch. Deputada Lucinha. Deputada Renata Souza. Sigo a CCJ. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, não consta na pauta nem no painel, mas eu sou coautor desse projeto, então não posso dar a parecer. Siciliano também é coautor e não consta nem na pauta nem no painel, mas tudo bem. É isso, Flávio? Presidente, André, é que já foi até publicado, entendeu? Já foi publicado. Designa relator especial, deputado Carlos Mink. Sr. Presidente, enquanto eu não peço a coautoria, eu posso relatar. E o relatório acompanha os que eu dei anteriormente, completamente, totalmente favorável ao projeto, já me comprometendo a comissão do cumpra-se a correr atrás para que ele seja verdadeiramente implementado. Pela Comissão de Economia, deputado Dionísio Lins. Seletíssimo, Sr. Presidente, meu voto é favorável. Obrigado. 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 Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Canella, deputado Marcos Miller. Deputado Eleomar Coelho. Parecer é favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, o autor, deputado Flávio Serafim, em seguida, Valdeque Carneiro. Boa tarde, presidente, deputados, deputadas. E, principalmente, boa tarde, trabalhadores da agricultura familiar, movimentos de agroecologia, companheiros e companheiras que, com o seu trabalho, garantem alimentação de qualidade, alimentação saudável para todo o povo brasileiro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a contribuição de vocês para a gente conseguir, com esse projeto, estar concluindo um ciclo de regulamentação, de estímulo às políticas de agroecologia, de desenvolvimento rural sustentável e de produção orgânica aqui nessa casa. A gente já aprovou aqui nessa casa a Peapo, já aprovou aqui nessa casa a política estadual de agricultura urbana, e agora a gente quer que essas leis saiam do papel e virem, de fato, estímulo à agricultura familiar, estímulo à agroecologia, e estímulo à produção orgânica. E a gente espera, com esse projeto de lei, garantir que um ponto da Constituição seja cumprido, porque a Constituição prevê que recursos do FECAM sejam utilizados para o desenvolvimento rural sustentável. Só que esses recursos não têm chegado na ponta, não têm chegado para o trabalhador, para o agricultor familiar, para quem desenvolve o seu projeto de agroecologia, para quem quer fazer uma transição agroecológica. Os recursos não têm chegado na ponta. E é muito importante que cheguem. Nesse momento, 30 milhões de brasileiros passam fome. Quase 3 milhões são aqui do Estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe que quem vai nos ajudar a vencer a fome é a agricultura familiar. A gente sabe que num cenário como esse de pandemia que a gente está enfrentando, a gente precisa pensar a promoção à saúde e a alimentação saudável é parte fundamental da garantia de uma política de promoção à saúde. Não há saúde sem segurança nutricional. Não há saúde sem segurança alimentar. E a gente sabe que quem está hoje aqui nessas galerias é parte de quem, no dia a dia, com o seu trabalho, com o seu suor, ajuda a garantir o arroz, o feijão, o alface, o ovo que vai alimentar a população brasileira e a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, presidente, eu quero também, em segundo lugar, pedir para republicar o projeto com a coautoria de vossa excelência do deputado Valdeque Carneiro, do deputado Jair Bittencourt, do deputado Bruno Dauaire, do deputado Dionísio Lins, do deputado Carlos Mink, da deputada Renata Souza, da deputada Dani Monteiro, do deputado Wellington José, da deputada Mônica Francisco, do deputado Samuel Malafaia, que hoje aqui no plenário... Subtenente Bernardo, enfermeira Rejane, Subtenente Bernardo, Célia Jordão, Célia Jordão, e todas e todos que queiram assinar. Mas eu quero destacar especialmente o diálogo que eu vinha travando com vossa excelência, com o deputado Valdeque Carneiro, com o deputado Jair Bittencourt, com o deputado Bruno Dauaire, com a frente de agroecologia, para que a gente conseguisse avançar nesse projeto. Hoje o Rio de Janeiro ainda vive uma das maiores crises da sua história. O Rio de Janeiro precisa encontrar caminhos para o seu desenvolvimento. E a gente acredita que esse desenvolvimento ele tem que ter equidade social, ele tem que garantir justiça social e ele tem que respeitar o meio ambiente. E a agroecologia, a agricultura familiar são estratégicos para a gente pensar esse desenvolvimento com equidade social, esse desenvolvimento com respeito ao meio ambiente. Então, eu quero agradecer a todas e todos os deputados que se incorporaram a esse projeto, pedindo com autoria e fortalecendo a sua aprovação. A gente, a partir da aprovação desse projeto, vai ter um diálogo a travar com o governo para que o projeto possa ser sancionado e virar, de fato, uma lei para que a gente tenha o mais rápido possível recursos chegando no PEAPO, chegando na política estadual de agricultura urbana. para acabar com a fome no Brasil, viva a agricultura familiar, viva a agroecologia, viva a produção orgânica. Deputado Valdery Carneiro. Quero saudar aqui a presença dos amigos da Feira da Roça, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. da articulação agroecológica, da BIO. É porque está com os faróis. Da EMATER, presidente, destacar que tem bastante gente na EMATER. Sejam todos bem-vindos. Viva o MST. Presidente, deputado Eleomar Coelho também, coautor do projeto. Deputado Eleomar Coelho também, na coautoria, André. Bom, eu fiz questão de me inscrever para discutir esse projeto. Antes de mais nada, agradecendo ao Flávio pela colaboração com a autoria desta matéria. Eu quero cumprimentar os coletivos que estão aqui, da agricultura familiar, da produção agroecológica, da produção de orgânicos, do movimento dos trabalhadores sem terra, do MST, dos assentamentos de reforma agrária, servidores da EMATER, com esse importante trabalho de extensão e assessoramento técnico. É preciso fortalecer a EMATER, esse importante órgão estadual. E é importante ressaltar aqui, nesse debate rápido que farei, que o Rio de Janeiro, deputado Eleomar, tem, com muito orgulho, um pioneirismo nessa pauta. Já na segunda metade dos anos 70 do século passado, sob uma denominação ainda difusa de agricultura alternativa, nós fomos dando aqui no Rio de Janeiro os primeiros passos para provocar a sociedade brasileira a respeito da importância da produção de alimentos saudáveis que correspondem, por um lado, à necessidade de assegurar segurança alimentar e nutricional à nossa população e ao mesmo tempo garantir a preservação da saúde de modo a evitar a ingestão de alimentos contaminados por agrotóxicos e por outras substâncias nocivas à saúde. Sem falar que essa produção, a produção agroecológica, a produção orgânica, a agricultura familiar, eu quero aqui fazer uma saudação especial, se vocês me permitirem, ao assentamento Terra Prometida, um assentamento com o qual a gente tem trabalhado muito de perto para garantir Mônica Francisco da Limonteiro, garantir direitos os mais variados de infraestrutura que sofrem até hoje com o problema de fornecimento de energia elétrica para garantir as estradas vicinais responsáveis pelo escoamento da produção desses gêneros, desses produtos, então fazer esse registro. E ao mesmo tempo ressaltar, como eu dizia, que a produção orgânica, agroecológica, a produção da agricultura familiar tem um princípio muito, muito ancorado na sustentabilidade e na preservação ambiental. Isso é muito importante, isso não é pouco, porque nós vivemos num país em que defender, defender as nossas reservas naturais, defender os nossos biomas, defender as nossas riquezas naturais, André, leva pessoas à morte, como aconteceu agora com o Dom e com o Bruno e hoje mesmo fizemos um ato aqui no centro do Rio em solidariedade às famílias de Dom e de Bruno e contra as milícias florestais, as milícias rurais que ficam fustigando, provocando e assassinando ativistas e produtores e produtoras agrícolas dos nossos assentamentos. Por isso, é muito importante entender o contexto desse projeto. Aqui no Rio de Janeiro, nós já tínhamos aprovado na Assembleia Legislativa, lei da qual também sou coautor, que é a lei que garante fomento à agricultura urbana e império urbana. Já tínhamos aprovado também esta lei que agora propomos alterar, que garante um desenvolvimento rural sustentável e fomenta a produção agroecológica e a produção orgânica. Entretanto, é preciso garantir recursos, porque se não houver previsão, deputado Dionísio Lins, previsão orçamentária, previsão de recursos vinculados a essa política, dificilmente essas políticas saem do papel, dificilmente essas leis deixam de ser letras mortas na legislação do Estado do Rio de Janeiro. Neste caso, nós estamos propondo, Flávio, que o FECAM seja acionado um pequeno percentual do FECAM, porque tem tudo a ver, não apenas porque tem previsão constitucional, porque tem tudo a ver, deputado Luiz Paulo, a produção orgânica, a produção agroecológica com a preservação ambiental. Neste momento, neste momento em que a diversidade ambiental precisa ser defendida com todas as forças, com todas as nossas energias. Então, nesse sentido, garantir um laxo orçamentário através do FECAM, garantir que os conselhos estaduais, eu quero aqui lembrar a importância do Conselho Estadual da área de agricultura, da área de agricultura sustentável, que é preciso também garantir que os órgãos colegiados que contam com a participação organizada da sociedade civil, sejam eles também investidos de poder para tomar as decisões sobre a execução do orçamento. E na execução do orçamento é privilegiar projetos que fomentem o assessoramento técnico, por isso que eu falei da EMATERP. A EMATERP precisa ser alcançada por esse projeto, precisa melhorar as suas condições para realizar o assessoramento técnico e a extensão rural, que muitas vezes não se dispõe de um carro, de um veículo para fazer o trabalho numa determinada região. É muito... Esse é o dado da realidade. Como prestar esse assessoramento técnico se os quadros técnicos competentes que temos na EMATERP não conseguem nem ter os meios para se deslocar e ir até o local de produção onde estão os trabalhadores, onde estão as trabalhadoras com seus desafios, suas dificuldades e suas potencialidades. Ao mesmo tempo, tratar da questão relacionada ao fomento como política pública. A agricultura tem um lugar muito importante na produção do desenvolvimento do Rio de Janeiro. A agricultura de modo geral e particularmente a produção agrícola preocupada com a sustentabilidade, preocupada com a segurança alimentar, preocupada com a saúde da população. Por isso, é muito importante que nós asseguremos a aprovação desse projeto, possamos garantir o laxo orçamentário e, afinal de contas, tenha como política de Estado que supera os governos, supera os calendários eleitorais e fica como política pública de longo prazo para garantir que a agroecologia, a produção orgânica e a agricultura familiar sejam reconhecidas como essenciais para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento ecológico, para a preservação ecológica e para a proteção da saúde da nossa população. Viva a agroecologia, viva a produção de orgânicos, viva a agricultura familiar, viva o desenvolvimento rural qualificado e sustentável. Próximo orador inscrita, deputada Mônica Francisco. Boa tarde a todos e todas, boa tarde aos parlamentares e parlamentares dessa casa, a presidência, quem nos assiste pela TV Alerge, pelas redes sociais e aos companheiros e companheiras resistentes, lutadores, lutadoras em defesa da agroecologia do Estado do Rio de Janeiro, da agricultura familiar, da segurança alimentar e do direito à alimentação adequada, saudável e acessível e acessível para todas as pessoas. Flávio, parabenizar por esse projeto tão importante, companheiro que compõe juntamente conosco, a Frente em Defesa da Agroecologia nessa casa, entendendo a importância concreta de um projeto como esse. Se hoje esse projeto, Flávio, você sabe bem disso, estivesse efetivado e a gente torce para que ele se efetive, mais de 20 milhões estariam nas mãos dos produtores e produtoras da agroecologia, da agricultura familiar e da produção de orgânicos do Estado do Rio de Janeiro. 20 milhões. Isso concretamente hoje. E a importância de um projeto como esse em um Estado do Rio de Janeiro, onde uma política como essa se efetiva não só na capacidade de aumento de produção, na dignidade desse campo tão importante para a segurança alimentar, num país que volta para o mapa da fome, com mais de 33 milhões de pessoas com fome. Esses recursos são fundamentais para garantir um Estado em que mais de 70% dos desempregados do Brasil aqui estão. Isso leva o Estado do Rio de Janeiro, deputado Eleomar, a um lugar de extrema pobreza, e a gente vem discutindo isso aqui, a um lugar de fome, de extrema pobreza, e a gente tem visto isso concretamente nos nossos territórios. A gente viu o que foi durante o período de pandemia, o socorro, inclusive, dos produtores, do próprio MST, as pessoas com fome no período de pandemia ainda estamos, mas é imprescindível que o Estado garanta essa implementação de um projeto tão importante. Então, a gente subiu aqui para garantir que estaremos ao lado do nosso companheiro para que se efetive nessa pressão e a importância de implementar estratégias como essa para garantir a segurança alimentar da população, principalmente da população mais vulnerável do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto é um dos projetos, eu diria, Flávio, mais importantes no âmbito da luta dos companheiros e companheiras, porque isso é resultado da organização, da luta, da insistência, da resistência e também de mandatos que se colocam como ferramenta para vocalizar e efetivar concretamente a luta histórica dos companheiros e companheiras aqui no Estado do Rio de Janeiro. eu diria companheiras, porque grande parte dessas lutadoras são mulheres incansáveis na luta e em defesa da vida da segurança alimentar e do acesso de alimento saudável com preço justo para todas as pessoas. Então, parabéns mais uma vez e que siga frutuosa a luta dos trabalhadores e trabalhadoras e do movimento de agroecologia, de agricultura familiar e produção de orgânicos no Estado do Rio de Janeiro. Próxima oradora inscrita, deputada Renata Souza. senhor presidente, senhoras e senhores da agricultura familiar, da possibilidade de existência e resistência diante da fome que a nossa população mais pobre está passando. Quero aqui não só colocar essa casa à disposição de vocês, porque essa é a casa do povo e o povo que mata a fome do povo precisa estar aqui. Então, toda a articulação agroecologista que hoje se apresenta aqui, a Feira da Roça, o MST, todos aqueles e aquelas que se propõem ao debate concreto sobre uma situação que o nosso país vive nesse momento. Temos mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar, um número que vem junto, sem dúvida nenhuma, com o processo de pandemia, com a Covid-19, que deixou a nossa população desguarnecida. Hoje, a gente viu um aumento em especial no Estado do Rio de Janeiro de mais de 40% de pessoas que estão se queimando porque não tem gás de cozinha e utiliza muitas vezes quando tem alguma coisa para cozinhar do álcool. Então, hoje temos os hospitais referências em queimaduras no Estado do Rio de Janeiro com seus leitos lotados porque aumentou em 40% o número de pessoas que estão se queimando. Então, nesse sentido, é fundamental um projeto como o do deputado Flávio Serafini que traz a possibilidade do desenvolvimento rural sustentável, da agroecologia e da produção orgânica porque a gente sabe também que o veneno está na nossa mesa e se hoje muitas das doenças que nós temos também é por comermos um monte de defensivos, um monte de veneno que se coloca e a gente viu o governo federal liberando muitos venenos para serem colocados na produção da agroindústria. Essa agroindústria que a televisão vai dizer que é tech, que é pop, mas que mata a nossa população todos os dias envenenada mais um pouquinho. Então, nesse sentido, é fundamental esse projeto de lei. Nós, à frente da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza, podemos trazer aqui em audiência pública, deputado Flávio Serafim, que preside esse momento dessa sessão. A gente pôde trazer aqui aqueles e aquelas que estão no campo trabalhando para que a população não passe fome, em especial diante das últimas chuvas no estado do Rio de Janeiro, que acabou com muitas pequenas produções de agricultores familiares no âmbito do estado do Rio de Janeiro e que não receberam qualquer ajuda do governo estadual para que mantivessem a sua produção. Então, esse é um tema importante que a gente precisa discutir nessa casa diante da situação absurda que estamos vivendo. E aí, é fundamental falar do FECAM, esse Fundo Estadual de Controle Ambiental. A gente viu, inclusive, que o FECAM foi utilizado por diversas maneiras e diversas vezes para alocar recursos que não tinha necessariamente o objetivo final de garantir a agricultura familiar, que não tinha o objetivo final de garantir a agroecologia de maneira concreta. Então, o projeto de lei do deputado Flávio Serafini, a quem eu agradeço pela coautoria, traz a oportunidade da gente fazer um debate necessário e criar as condições também mais objetivas para que o governador se responsabilize nessa pauta. Então, enfrentar esse debate é central. Nós também apresentamos aqui um projeto de lei junto com as comunidades tradicionais, quilombolas, caissaras, para também o desenvolvimento sustentável nesses espaços, porque a gente sabe o quanto que as comunidades tradicionais têm sido atacadas e não à toa num processo de miliciarização também do campo, num processo de inviabilização daqueles e daquelas que hoje dependem da terra para plantar e para colher e para ter o seu próprio sustento. E nesse sentido também, já deixar aqui a nossa homenagem e solidariedade aos familiares do Dom e do Bruno. Hoje tivemos aqui uma manifestação importante falando o quanto que é central que haja efetividade também na proteção dos ambientalistas. Ambientalistas que estão sendo mortos dentro das florestas ou aqueles e aquelas que defendem a terra como bem de sustento e estão sendo ameaçados. Então, nesse sentido, deixar a nossa solidariedade e a nossa luta pelo direito à terra, pelo direito a plantio e, acima de tudo, pelo direito à comida e à segurança alimentar. Muito obrigada, senhor Flávio. Parabéns a vocês pelo projeto de lei. Próximo orador inscrito, o deputado Carlos Mink. companheiro presidente Flávio Serafini, deputados e deputados, deputados e deputados, agricultores, cooperativas que estão aqui acompanhando a votação desse projeto aqui na Assembleia Legislativa. eu quero dizer, eu quero dizer, Flávio, que nesse momento, esse projeto assume ainda uma outra dimensão, além das dimensões já justas que você ressaltou na tua fala, que o Valdeque também chamou atenção de várias, Renata Souza também chamou atenção de outras, eu vou complementar, porque concordo com o que vocês disseram. Nós criamos na Constituição o FECAM em 89 e desde então nós brigamos para que o recurso do FECAM realmente vá para saneamento, recuperação ambiental, educação ambiental e todos os projetos alternativos, inclusive da agricultura orgânica e familiar. Muitas vezes, Flávio, esses projetos a Renatinha acabou de, a deputada Renata Souza acabou de falar isso, muitas vezes esses projetos vão para outros, outras finalidades que não aquelas que a Constituição determina, não é nem uma lei, isso está mesmo na Constituição estadual. E eu digo que isso tem outra dimensão, o que acontece? Eu fui ministro do meio ambiente do Lula, nós reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia, criamos o Fundo Clima, o Fundo da Amazônia, cuidávamos dos índios, o Brasil foi o primeiro país a ter meta de redução de emissões, primeiro país entre os em desenvolvimento. E agora a gente vê essa maldade, maldade contra a Amazônia, contra os índios, contra os quilombolas, é uma devastação. Mas não há mal que dure para sempre, não há mal que dure para sempre, nós vamos virar a página do ódio, da violência e do obscurantismo, com certeza, com certeza. Há pouco tempo, Valdeque Carneiro, eu estive conversando com o ex-presidente Lula sobre o programa do seu governo. O deputado Dionísio é um fã do presidente Lula, o deputado André Siliano, com certeza. E nós falávamos da carestia alimentar. E é esse ponto, Flávio, que eu quero tocar. No governo Lula, o Pronaf, que era o Programa de Apoio à Agricultura Familiar, chegou a ter 30 bilhões. Há um outro programa, que era o da Merenda Escolar, que garantia a compra às cooperativas da agricultura familiar, aos assentamentos. Esses programas foram devastados pelo governo Bolsonaro. Devastados. O Pronaf foi aniquilado em 85%. O programa Merenda Escolar foi aniquilado em 90%. E o presidente Lula disse o seguinte, nós vamos retomar o Pronaf com mais força. Vamos retomar o projeto da Merenda Escolar com mais força. Olhou para mim e falou, mas sem agrotóxicos, não é, Mink? O presidente Lula está firme na questão da sustentabilidade. Desenvolver a agricultura e a produção de alimentos, porque quem põe o feijão, a mandioca no prato do trabalhador é a agricultura familiar. E nós queremos que seja a agricultura orgânica, a agricultura integrada, a agricultura que usa as técnicas de preservação da encosta, dos recursos hídricos. não é a agricultura familiar que desmata. Quem desmata é o agronegócio. É inacreditável, é inacreditável que o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. E 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Quem explica isso? É porque a agricultura familiar está sendo massacrada. E esse projeto que agora agradeço ao Flávio Serafini, me torno também coautor, Serafini, é um projeto que além de trabalhar na linha ecológica da sustentabilidade, da proteção do solo, dos recursos hídricos, das nossas abelhas, de tudo que a gente precisa, aumenta a produção de alimentos para combater a carestia alimentar e esse fato maligno de nós exportarmos comida para o mundo inteiro e temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Isso não é admissível, isso é vergonhoso. E a agricultura familiar, sobretudo a agricultura orgânica, integrada, biológica, que pratica a recuperação dos solos, o reflorestamento, a integração pecuária, agricultura, floresta, e isso tem que ser valorizado. Recentemente, Flávio Serafini, nós aprovamos um projeto que garante um percentual do FECAM para a agricultura familiar. O projeto foi vetado, mas nós derrubamos o veto e virou lei. Então nós... Educação ambiental, o que eu falei? Não, não, a agricultura familiar é esse. Ainda bem que o Flávio me corrigiu. Então nós aprovamos um projeto que garante um percentual do FECAM para a educação ambiental. Esse projeto foi vetado, mas nós derrubamos o veto e virou lei. O que significa isso? Se nós podemos garantir um percentual para a educação ambiental, podemos também garantir um percentual para a agricultura familiar. É o que esse projeto faz, é o que faremos. Parabéns vocês que estão na ponta, que estão na luta, que estão na resistência para alimentar o nosso povo sem envenenar os trabalhadores, sem colocar veneno no alface e no tomate de cada dia, trabalhando de forma integrada e orgânica. Parabéns todos, parabéns Serafine. Para discutir, deputada Dani Monteira. Como deputado Flávio, bastante ansioso por essa vitória, mas eu queria que ia crescer mais um elemento nos amplos debates que foram feitos entre os parlamentares, porque hoje, quando falamos do fortalecimento da agricultura familiar, falamos sobre a vida do campo, senhor presidente. E essa também é uma outra vida que deva ser preservada e que está aí basicamente em extinção. a migração e o êxodo rural é uma realidade do Brasil há décadas. E quando, junto ao deputado Valdeque Carneiro, atuamos no assentamento Terra Prometida, uma das coisas, deputado Valdeque Carneiro, que ouvimos foi justamente que os jovens não se interessam mais em permanecer no campo, porque sem estruturas, sem políticas públicas, a ideia de disputar a vida na cidade se torna atrativa e talvez a única sobrevivência, a única opção. Então, não irei me repetir frente ao debate que todos os outros parlamentares fizeram aqui, mas que era crescer, que essa política pública também indiretamente impacta nisso, num combate à superpopulação dos centros urbanos, uma melhor distribuição da população e a garantia da preservação do estilo de vida e da vida no campo. É sério, em termos de independência, ele tem uma... Quer discutir, Luiz? ...uma questão do direito administrativo. Presidente, eu queria anunciar em relação... Então, não haverão quem queira discutir, a presidência pergunta o deputado Luiz Paulo, que é um dos autores das emendas. Sr. Presidente, o projeto recebeu seis emendas, três de autoria do deputado Gustavo Schmidt, deputado Flávio Serafini entrou em contato com o mesmo e o mesmo retirou as emendas. Eu também tenho três emendas, Sr. Presidente, em homenagem à luta do campesinato, em homenagem aos autores, em homenagem ao nosso desenvolvimento sustentável, eu também retiro minhas emendas. Então, eu conversei com o deputado Gustavo Schmidt e ele também hoje conversou com o autor, o deputado Flávio, e vai no mesmo sentido da retirada das emendas. Com a palavra, eu vou votar que V. Exª terá a palavra ao final da pauta para fazer declaração. Eu quero agradecer ao deputado Gustavo Schmidt e ao deputado Luiz Paulo, que ao retirarem as emendas que buscavam aperfeiçoar o projeto, permitiram que o projeto seja aprovado hoje. Então, antes de fazer uma declaração de voto, eu queria agradecer os dois deputados e pedir, Marquinho, para consignar a coautoria também do deputado Gustavo Schmidt para ser coautor também desse projeto para lutar junto com a gente pela sua aplicação. Ok. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o projeto original. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafo. Anuncio. Não, presidente. Está aprovado o projeto. Anuncio. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 53, 16 de 22, de autoria, deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos estaduais de distribuição de medicamentos realizarem cadastro de celular de pacientes para informar previamente aos usuários acerca da disponibilidade dos medicamentos para a sua retirada. Dependendo de pareceres das comissões de condição, justiça, saúde e orçamento, para emitir parecer pela comissão de condição, justiça, deputado Luiz, deputado Luiz Paulo, Rodrigo está com o pessoal da Polícia Civil. Segundo projeto, para emitir parecer, não tem mais líder do governo, pelo menos por hora, e nem presidente da CCJ. Só fique tranquilo. Senhor presidente, eu estou doido para o deputado Rodrigo Bacelar assumir a presidência da CCJ. Primeiro, senhor presidente, que ele tem que ser indicado pelo partido, tem que ser publicado depois tem que reunir a CCJ e a CCJ aprovar ou não. E aí, quando ele for presidente, eu volto a ser voto divergente. Mas, neste momento, a CCJ está dando parecer no PL 5316 de 2022, consoante a orientação do deputado e não presidente da CCJ, Domingo Bacelar, Domingo não, Rodrigo Bacelar, pela constitucionalidade com emendas. São três emendas. Parecer que veio da CCJ. favorita. Pela comissão de saúde, a deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Eleomar Coelho. O parecer favorável, presidente. Presidente. Presidente, pedi para chamar os trabalhos à ordem, que eu botei uma emendinha que já está na lei federal. Então, a presidência chama os trabalhos à ordem e vou colher o parecer da comissão de saúde. Parecer favorável com emenda. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer da comissão de saúde. Senhores que aprovam, amanheçam como estão aprovados. Em votação, em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Perdão. É a redação final, porque está na urgência. Questão de ordem, presidente. Muito rapidinho. Deputada Dani Monteiro. Queria só apresentar aqui em primeira mão o caderno de projetos de lei dos parlamentares juvenis da edição de 2022. Uma parceria com a Secretaria de Educação, da qual agradeço ao servidor Léo Lugão. Uma parceria que também dá alerje. Agradeço o Vanderson e também Felipe Aschi, que são fundamentais para a produção desse relatório. E também a nossa equipe Felipe Machado e Rafael Rodrigo. São 97 projetos, presidente, que pretendemos, inclusive, protocolar vários deles. É muito bonito ver a nossa juventude participando da política e bastante empolgada em frequentar aqui a Lerje. Semana que vem eles estarão aqui. Será a semana presencial do Parlamento Juvenil e quero agradecer imensamente Vossa Excelência por permitir que esse projeto se torne novamente possível na sua 12ª edição. Os parlamentares juvenis e os ex-parlamentares juvenis agradecem muito Vossa Excelência. Parabéns, deputada. Anuncio em tramitação ordinária em votação em segunda discussão projeto de lei 2107-16 de autoria da deputada Zeidã. Dispõe a fixação de cartazes que tratam sobre cuidados no uso de descongestionantes nasais e das outras providências. Pareceres as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável com subemenda emenda nº 1 e contrário emenda nº 2 saúde favorável de economia favorável relatores deputado Luiz Paulo Marta Rocha Dionísio Lins em votação parecida a Comissão de Constituição e Justiça favorável com subemenda emenda nº 1 se os que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado se os que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a redação final. Em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei nº 11A de 19 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 1831 de 26 de julho de 91 para criar o programa Reciclar é Pensar em toda a rede pública e privada do ensino na forma que menciona. em discussão não havendo o que discutir encerrada a discussão em votação a emenda a perdão tem uma emenda? De quem é a emenda? Senhor presidente pela ordem que tiver condição pela ordem deputado Léo Vieira Senhor presidente por gentileza gostaria de incluir na ordem o dia projeto número 1167 de 2022 e o projeto 603 de 2021 Senhor presidente gostaria de pedir a instrução na ordem do dia projeto de lei 603 manda pra mim aqui por favor manda pra mim no WhatsApp Vossa Excelência tinha me pedido na terça-feira eu já mandei pra botar na próxima semana mas manda de novo aí por favor positivo obrigado irmão obrigado presidente dá pra acatar a emenda? é possível ou não? então é que a emenda não foi publicada ela não foi publicada a emenda de plenário só vai ser publicada amanhã olha só pode vir aqui não foi publicada amanhã pode fazer isso vai ser publicada isso vai ser publicada como é que foi anuncio anuncio em segunda discussão ainda são do vencido assim emendado projeto de lei 11A de 19 do autor do deputado Márcio Canella que altera a lei 1831 de 6 de julho de 891 para criar criar o programa reciclar e pensar em toda a rede pública e privada em si na forma que menciona em discussão não havendo o que queira discutir encerrar a discussão o presidente proposta recebeu uma emenda retorno às comissões em votação em primeira discussão projeto de lei 4251 de 18 de autoria do deputado Rosenberg Reis que denomina rodovia e engenheiro doutor Fernando Macdowell o trecho da rodovia estadual RJ122 que liga o bairro de Parada Modelo no município de Guapimirim ao bairro 70 no município de Cachoeira de Macacu pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça perdão pareceres da comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável novos pareceres a emenda de plenário da comissão de Constituição e Justiça favorável com voto contrário deputado Jorge Felipe Neto relator original de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável relatores deputados André Lazzarônica Mônica Francisco e Márcio Pacheco relator do vencido Eurico Júnior em votação parecida da comissão de Constituição e Justiça das emendas de plenário favorável com voto contrário Jorge Felipe Neto senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai redação do vencido para a segunda discussão em discussão única projeto de resolução 1298 de 22 de autoria do deputado Noel de Carvalho concede medalha tiradente seu respectivo diploma ao comandante do 37º batalhão da polícia militar do estado do Rio de Janeiro o excelentíssimo senhor tenente coronel William Caldeira de Freitas parecida comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução número 305 de 22 de autoria do deputado Gustavo Tutuca que concede medalha tiradente respectivo diploma ao senhor João Diniz parecida comissão de normas internas e proporções externas favorável ao relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 1318 de 22 de autoria do deputado Samuel Malafaia que concede medalha tiradente seu respectivo diploma ao senhor Arnon Velmont parecida comissão de normas internas e proporções externas favoráveis ao relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeto de resolução número 1321 de 22 de autoria do deputado Renato Zaca que concede a medalha tiradente respectivo diploma ao tenente coronel da polícia militar do estado do Rio de Janeiro Edilson Maranhão Peçanha parecida da comissão de normas internas e proporções externas favoráveis ao relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 1271 de 2022 de autoria deputada enfermeira Rejane concede prêmio cidadania direito e respeito a diversidade Alexandre de Fátima da Silva de Oliveira parecida comissão de normas internas e proporções externas favoráveis ao relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação em votação em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com voto pela abstenção do deputado Samuel Malafaia deputado Alana Passos incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segundo a discussão e da ação do vencido projeto de lei número 1679A de 19 de autoria deputada Marta Rocha que institui o programa de combate ao racismo no ciclo grave de cupo e peral dependendo de pareceres das comissões de constituição de justiça de saúde de combate às discriminações preconceito de raça cor, etnia e religião procedência nacional defesa dos direitos da mulher e da comissão de orçamento as emendas de plenário para emitir pareceres sobre as emendas deputado Márcio Pacheco perdão Márcio Pacheco não existe mas não está mais deputado Rodrigo Amorim pela constitucionalidade senhor presidente não, não desculpa pela comissão de saúde deputada presidente me permite a correção no senhor presidente pedi pedi a vossa excelência só 10 segundos aqui para pegar o relatório original vou fazer aqui a leitura do relatório original presidente o parecer da CCJ é favorável as emendas número 1, 2, 3 e 5 favorável com a subemenda número 4 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação senhor presidente a presidência da presidência defere pela comissão de combate à discriminação deputado Luiz Paulo eu queria que o relator pudesse repetir as emendas que ele acatou por favor as emendas no relatório original são favorável as emendas número 1, 2, 3 e 5 favorável com subemenda a emenda número 4 concluindo por substitutivo deputada Marta Rocha deputada Marta Rocha eu vou acompanhar o voto da CCJ continuo destaque então pela comissão de combate à discriminação deputado Carlos Mink senhor presidente em vista da concordância da autora deputada Marta Rocha um projeto de lei tão importante que institui o programa de combate ao racismo no ciclo gravídico puerperal deputada Marta Rocha preocupada com os direitos da mulher e contra todo tipo de preconceito o nosso parecer favorável com o acordo já feito com a autora em relação às emendas deputada Marta Rocha pela saúde já que não já trata-se de substitutivo acompanhe o parecer da CCJ pela comissão de defesa do direito da mulher deputada enfermeira Rejane Alô Presidente a comissão de defesa dos direitos da mulher ela é contrária a emenda número 1 porque ela institui a emenda institui grupos de apoio às mulheres grávidas levando orientações sobre o pré-natal o parto o pós-parto o puerpério e o aborto então está levando orientações às mulheres nessas etapas do que acontece com a mulher e a emenda número 1 tirou a palavra aborto as mulheres têm aborto espontâneo então precisa de orientação as mulheres recebem então precisam de orientação então nós da comissão de defesa dos direitos da mulher nós somos contrária retirada da palavra aborto então somos contrária a primeira emenda e favorável a todas as demais emendas pela comissão de orçamento deputado ele é o marco ele acompanha o parecer da CCJ pergunto a bancada do pessoal em relação ao destaque está mantido o destaque a emenda número 1 está mantido senhor presidente destaque da bancada do pessoal deputado Luiz olha só no senhor presidente eu queria solicitar a liderança do pessoal para deixar o projeto da deputada Marta Rocha visto que ela acordou com as emendas prosseguir porque no primeiro projeto de pauta do Serafine nós retiramos a emenda em primeira para aprovar o projeto a deputada é a autora ela concordou com o parecer da CCJ não me cabe presidente deixa eu só fazer uma pontuação aqui o projeto o objeto do projeto é instituir um programa de combate ao racismo esse é o objeto no meio do caminho teve uma uma emenda né que fala aí das questões da orientação mas agora a gente vai travar há um debate aqui sobre aborto que não é o objeto do projeto é só isso que eu estou ponderando aqui entendeu deputada Marta Rocha a emenda que a CCJ acatou fala de aborto quando o projeto é inclusive é um projeto essencialmente importante a gente está falando vamos dialogar deputada Marta Rocha porque a gente sequer conseguiu conversar presidente acho que eu vou pedir para retirar esse problema não não presidencia suspende o trabalho por três minutos presidencia suspende suspende o trabalho por três minutos Obrigado. 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 Está reaberta a sessão. Com a palavra ali do pessoal, deputada Renata Souza. Senhor presidente, primeiro aqui elogiar o projeto da deputada Marta Rocha, que foi, senhor presidente, vice-presidente na nossa CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, que viu que também o racismo era uma das determinantes na hora da violência obstétrica. Então, sem dúvida nenhuma, é um projeto superimportante e favorável às mulheres, às mulheres negras, em especial. Nesse sentido, a bancada do pessoal tinha apresentado uma emenda, uma emenda que, obviamente, senhor presidente, a gente sabe que há mulheres que sofrem um processo de abortamento legal e não só isso, seja em caso de fetos anencefalos, seja em caso onde há risco para a mãe ou em caso de estupro. Então, abortos previstos em lei. E, às vezes, essa mulher abortou naturalmente porque seu corpo não conseguiu manter o feto. Então, nesse sentido, é fundamental o debate e nós não abrimos mão de fazer o debate, mas dialogando com a deputada Marta Rocha, que construiu conosco, inclusive a CPI, deputada enfermeira Rejane, foi relatora nesta CPI e é claro que, a pedido da autora, nós retiramos o nosso pedido de destaque. Muito obrigada. Obrigado, deputada Renata Souza. O destaque foi retirado. Em votação, o substitutivo da CCJ, conforme a final de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei nº 4.883, de 2021, de autoria dos deputados subtenente Bernardo, Luiz Paulo, Marta Rocha, Luiz Martins e Rodrigo Amorim, que estabelece procedimento para remoção de motocicletas, motonetas e ciclomotores, na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade e transporte favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Helio Marcoelho, Eurico Júnior e Helio Marcoelho. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de transporte, assuntos municipais e orçamento às emendas de plenária, para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Presidente, é substitutivo? É substitutivo. É substitutivo. Obrigado. É substitutivo. Presidente, presidente, eu estou com o substitutivo, mas eu sou autor do projeto. Então, a rigor, quem teria que ler o substitutivo seria outro deputado da CCJ, senhor presidente. A presidência convida o deputado Rodrigo Amorim, Carlos Mink. Senhor presidente, parecer da CCJ ao PL 4883 estabelece procedimento para remoção de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Autor das emendas, deputados Luiz Paulo, Marta Rocha, Rodrigo Amorim e Luiz Martins. Parecer favorável com subemenda emenda 4, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 1 e 2, contrário a emenda 3, concluindo por substitutivo, solicitando a forma final de redação. Que a presidência defere pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins, imperador de Madureira. Nobre e querido presidente, eu voto favorável com a CCJ. Pela comissão de assuntos municipais e envolvimento regional, deputado Carlos Macedo, deputado Eurico Júnior. A presidência designa relator ao substitutivo, deputado Luiz Paulo. Quero anunciar que a rede caiu por erro externo, não interno. Então, o Zoom está fora do ar momentaneamente. Senhor presidente, qual é o parecer? Já houve substitutivo, forra final de redação. Comissão de assuntos municipais, ao substitutivo. No mérito favorável ao substitutivo da comissão de Constituição e Justiça. Pela comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo. Bom projeto, que sou coautor, autor original, deputado subtenente Bernardo. No mérito, sou favorável, consoante o substitutivo da CCJ. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. É primeira, está em primeira. Não, trazer em segunda na semana que vem. Pode. Semanda, deputado Luiz. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47, regimento interno e tramitação ordinária. Primeira discussão, projeto de lei 5015 de 21, de autoria do deputado Coronel Salema, que institui serviço permanente via aplicativo para receber denúncia de violência praticada contra crianças e adolescentes no âmbito do Estado, da esfera governamental do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de assunto da criança e do adolescente, do idoso, de segurança pública, assunto de polícia e de orçamento. Primeiro de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, um minutinho só. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade. Pela comissão de assuntos da criança e do adolescente, deputado Eliton José. Deputado Eliton José, deputado Daniel Librelon, deputado Alana Passos, pela comissão de assuntos da criança e do adolescente. Presidente, meu parecer é favorável. Presidente. Deputado Eliton José. Voto favorável com emendas. Pela comissão de segurança pública, delegado Carlos Augusto. Doutor, ator, jogador de futebol, apresentador... Acompanha o CCJ, eu vou falar logo... E dançarino do quadradinho de oito. Está cheio de gente aí. Deputado delegado Carlos Augusto. Acompanha o CCJ, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo. No mérito favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. O presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 5029 de 21 de autoria da deputada Tia Ju. Constitui o Centro de Terapia Familiar e o Conjunto para o Tratamento de Doenças Psicosomáticas de Mães e Filhos na Rede Público Estadual de Saúde. Prendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, Defesa do Direito da Mulher, de Ação da Criança do Adolescente, do Idoso e de Orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade, até porque a autora é eleitora do deputado Rodrigo Bacelar. Pela comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, eu vou dar o parecer favorável, mesmo entendendo que há necessidade de aperfeiçoamento e o farei através de emendas. Parecer favorável. Deputada Marta, se V. Exª quiser pedir uma audiência pública, eu defiro aqui... É, eu acho que seria o melhor dos mundos, obrigada pela sua sugestão, então que a gente retorna após uma audiência pública. Ok, combinado. Projeto de lei 5029, só retornar a pauta após uma audiência. Pela comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Enfermeira Rejane. Alô? Presidente, parecer é favorável. Pela comissão de Orçamento, deputado Anderson Moraes. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, cerra da discussão. O presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 5966, de 22, de autoria da deputada Alana Passos, que reconhece os bugueiros e os serviços de bug turismo como atividade essencial e relevante de interesse turístico do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Turismo, de Trabalho, de Assuntos Municipais e Orçamento. Deputado, as... Ok. É a primeira vez. Pela comissão de Constituição e Justiça, deputado... Olha só. Eu estou cantando um projeto. Esse projeto recebeu mais de 30 emendas. Sete. Não, ele estava na pauta. Ele saiu da pauta da outra vez. Mas cadê as emendas? Não, 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 presidente. Não era esse. Não, esse é outro. Esse é outro. Senhor presidente, o primeiro que dizia respeito ao bugue era a questão que tinha o problema com as prefeituras. Ok. E aí ele recebeu uma pilha de emendas, mas já foi embora. Deputado Luiz Paulo, ok. Agora, deputada Alana Passos, no 5966, de 22, ela quer reconhecer os bugueiros e o serviço de bugue turismo como atividade essencial e relevante em interesse turístico do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, deputada Alana. Segundo a CCJ, pareceria pela constitucionalidade com emendas, emenda expressiva número 1, suprimindo o artigo 3º, e amenda modificativa número 2, alterando o artigo 4º. Então, pareceria favorável pela constitucionalidade com duas emendas. Pela comissão de turismo, deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Célia Jordão. Deputada Célia Jordão. Deputada Eurico Júnior. Deputada Eurico Júnior. Está vindo aí? Está vindo. Ô, Marco, na minha opinião não é polêmico. Vamos ver. Senhor presidente, pareceria favorável. Pela comissão de trabalho, deputada Mônica Francisco. Aí. Ô, Marco. Na minha opinião não é polêmico. Senhor presidente, pareceria favorável. Pela comissão de trabalho, deputada Mônica Francisco. Aí. Trata-se do projeto de lei que reconhece os bugueiros. Senhor presidente, pareceria favorável. Pela comissão de trabalho, deputada Mônica Francisco. Atenção. Atenção aí, assessoria de som. Está vazando o som. Deputada do subtenente, está aberto o seu som. Sub. Acorda, sub. Ok. Trata-se do projeto de lei que reconhece os bugueiros e o serviço de bug turismo como atividade essencial e relevante, interesse turístico no estado do Rio de Janeiro. presente projeto de lei é meritório, visto que reconhece a atividade dos bugueiros como atividade essencial e relevante, principalmente como interesse turístico aqui no estado do Rio de Janeiro. Parabenizar aqui a deputada Alana. E a fim de aprimorar o projeto, considerando a limitação das competências entre os entes, nós propusemos uma emenda que suprima-se o parágrafo único do artigo 3º do projeto. E suposto, meu parecer ao projeto 5966 é favorável com emenda. Parabéns aí, Alana. Pela comissão de assuntos municipais, deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Parecer favorável, senhor presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Eleomar Coelho. Parecer favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão, o presidente de proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Pela ordem. Pela ordem. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência pede atenção, senhores parlamentares. Nós temos mais três sessões extraordinárias. São 16 horas e 41 minutos. Eu tenho um compromisso de sete horas a 150 quilômetros daqui. Então, eu pedi que pudéssemos ser brezes. 30 segundos. Ricardo Valdeir Carneiro. Eu vi a doutora Geisa Rocha agora há pouco aqui, deputado André Celiano. E já faz alguns meses que a Comissão de Ciência e Tecnologia, com o Fórum de Desenvolvimento e com a Comunidade Científica do Estado, está discutindo o projeto que institui o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele entrou em pauta, recebeu seis emendas, já um substitutivo da CCJ. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, se ele puder entrar na semana que vem, que é o PL 278 de 2019. 278 de 2019. Era só isso. Manda para mim por WhatsApp. Deputado Eliomar, quer falar? Declaração de voto. Senhor presidente, é que ontem foi aprovado um projeto aqui do deputado Eurico Júnior, exatamente atendendo uma demanda de valorização a respeito da festa de São João. Hoje, por exemplo, nós aprovávamos aqui também um projeto atendendo demanda da agricultura familiar, ou seja, inclusive, a festa na roça, ela começa amanhã exatamente com São João. E por conta disto, eu escrevi aqui algumas palavras que eu vou ler, um poemazinha. Festa São João, Fogo das Fogueiras e dos Fogos Juninos, brilha de amor o caminho em braças. É São João, é São João. Alegria pontuando e refletindo no céu, desejos de cada coração numa entrega. É São João, é São João. Só no embalo do encanto e prazer, no colorido das saias que rodopiam, é São João, é São João. Mostra o clarão maior das fogueiras, encontro de sentimentos perdidos. É São João, é São João. Inocência e pureza aflora dos olhos, nas gravações das emoções vividas. É São João, é São João. Noite que agasalha o corpo por inteiro, amanhece no gozo das eternas ilusões. É São João, é São João. Deputado Eleomar, parabéns, deputado Eleomar. Eu, antes da deputada Marta, eu ontem era volta de 22 horas, eu comecei a ler as notícias, porque não deu tempo nem de respirar. E vi uma notícia triste, que foi o falecimento do Paulo Diniz, cantor pernambucano de Piripiri, e que fez parte da playlist da minha adolescência. E ele tem várias músicas, além de ele eternizar o poema do Carlos Dumont de Andrade, do José, o poema do... Vou-me embora para a Passárgada, do Manuel Bandeira, e belas canções. Essa é uma delas, mas eu gosto muito, porque é vou-me embora, vou-me embora, vou buscar a sorte, caminho que me levam não tem sul nem norte. Eu vou na idade, rindo que o temor desperta, buscar a minha sorte, que a morte é certa. Quem disse que trazia, até hoje não trouxe o bem de se fazer, da vida amarga a doce. Eu não espero o dia, pouco me importa. Se o velho é sábio, se a menina é louca, se a tristeza é muita, se a alegria é pouca. Eu quero a todo custo encontrar a sorte. Nada mais a tratar, na ordem do dia mesmo, está encerrado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 58ª sessão ordinária. Que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 45 minutos. Lida e aprovada a ata, a presidência suspende os trabalhos por cinco minutos. Estamos tentando chegar a um acordo no texto, para que a gente possa votar hoje. Se não, vamos votar terça-feira. Sr. Presidente, posso sugerir? Eu sugiro uma inversão de pauta. Inverte a pauta, Sr. Presidente, para não tirar... Eu vou avançar na primeira e... Então, vamos para a segunda mensagem da pauta da primeira extraordinária. Anuncio, em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 5563, de 22, de autoria dos deputados André Correia, André Gustavo Correia e André Luiz Ceciliano. Que institui a política estadual de cofinanciamento da atenção primária em saúde no estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Saúde, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento. Tem 12 emendas, vamos tentar. Sr. Presidente... Ok. Pela comissão de Constituição, Justiça e Deputado, Luiz Paulo. Sr. Presidente, parecer... Parecer, já que a maioria dessas emendas foram minhas, não sei quantas, mas ele está aqui, o autor, estão todos retirando. Então, parecer vai ser pela constitucionalidade, com emendas, concluindo, já que não tem mais emenda, por substitutivo e pedindo a V. Exª, em nome dos autores, que dê forma final de redação. Que a presidência defere. Pela comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela comissão de Assuntos Municipais, deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior, a presidência designa... Ah, está aqui, deputado Eurico. Parecer favorável. Pela comissão de Orçamento, deputado... Vou falar. Anderson Moraes, deputado Eliomar Coelho. Eu vou falar rapidinho. Viu uma boa associação da política. O governo está cumprindo, que bom. Doutor, uma grana boa, que bom. Eu vou falar de todo mundo. A gente vai pegar as demandas. Vem concluir. Vem concluir. Passa para alguém no teu gabinete e olhar. Fala, manda a foto. Presidente. Deputado... Deputado André Gustavo Corrêa. Obrigado, André Luiz Siciliano. Presidente, só para registrar, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o deputado Luiz Paulo, o deputado Valdeck e a nossa querida enfermeira Rejane, que com as suas sugestões contribuíram e muito para que a gente chegasse aqui hoje e conseguisse aprovar esse projeto. Agradecer ao presidente pela coautoria, pela inclusão em pauta. Registrar aqui, presidente, que estão aqui os presidentes do sindicato, dos agentes de saúde do estado, que é uma categoria... São 150 mil agentes no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe o quão é importante essa categoria na prevenção e na saúde básica. Então, registrar aqui a Patrícia Dauti, a Vivian Fátima, o Francisco Villela e a Carla Grace aqui, que representam o sindicato. Presidente, nós estamos aprovando uma política de cofinanciamento, onde se cria uma gratificação anual até o limite do piso salarial do agente de saúde. Então, é uma vitória dessa casa. E em nome do presidente, tem certeza, presidente, estamos abrindo a coautoria para todos os deputados, porque ninguém faz nada sozinho. Isso é uma luta antiga de vários deputados aqui, que hoje se torna realidade graças à sua liderança, presidente. Muito obrigado. Graças à vossa liderança. Presidência, cole com autoria. Deputado, com autoria. Deputado Rei de Madureira Dionísio Lins. Deputada Marta Rocha. Deputado Subtenente Bernardo. Deputada Célia. Deputada Alana Passos. Alguém mais? Algum mais? Deputado. Ok. Presidência, suspende o trabalho por três minutos. Deputado. Deputado. Obrigado. 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 Presidente, queria aproveitar... Obrigado. 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 Atenção dos senhores parlamentares, deputados e deputados e assessoria, eu vou encerrar a primeira sessão, vou convocar a quarta sessão com o projeto de lei 5.563 de 22 na pauta, para que a gente possa adiantar a pauta, ok? Entendido? Então está encerrada a primeira sessão extraordinária, antes do encerramento, está encerrada não, antes de encerrá-la, está convocada a quarta sessão extraordinária do dia, está encerrada a primeira sessão extraordinária. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia, 23 de julho de 2022, dia de São João. São João, incende a fogueira do meu coração. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 84ª sessão extraordinária, que iniciada às 16 horas e 45 minutos, encerrou-se às 17 horas e 19 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia. Em regime de urgência, em discussão, única projeto de lei 6085 de 22, de autoria do Poder Judiciário, mensagem 2 de 22, que dispõe sobre os emolumentos dos serviços notariais e registro no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e altera as leis estaduais 3.001, de 98, 3.350, de 99, 6.281, de 12, 6.370, de 12, com escopo de simplificação, racionalização, normatização de inovações decorrentes da crescente informatização dos serviços extras judiciais, pendendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça, Tributação e Orçamento. para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. Oi, meus irmãos. Tem um parecer, deputado Luiz Paulo? Eu queria uma questão de ordem, senhor presidente. Exatamente, deputado Rodrigo Amorim. Função do parecer da CCJ. Deputado Luiz Paulo, para emitir parecer. Senhor presidente, É da jurisprudência da Casa que legislar sobre emolumentos é prerrogativa do poder executivo e do poder legislativo. Mas, emolumentos também tem a ver com a organização interna do judiciário. Então, ficou acordado internamente na Assembleia de muito tempo que qualquer projeto de emolumentos vindo do judiciário tem que ver vir junto assinado, deputado Amorim. Ou pelo chefe do executivo ou pelo chefe do legislativo. Então, para merecer o parecer da constitucionalidade tem que republicar com a assinatura de vossa excelência. Vai fazer. Entendeu? Definido o pedido de vossa excelência, deputado. Chefe do poder legislativo aqui é a vossa excelência. Eu não sou chefe de nada. Eu só sou um membro da CCJ designado por vossa excelência para cumprir a constituição. E faz muito bem. Parabéns. Por isso que nós temos uma sala com o nome de vossa excelência. A Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, depois da brilhante magistério do nosso decano deputado Luiz Paulo, o parecer é pela constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação, seu presidente. Que a presidência defere. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito estou dando parecer, mas o projeto recebeu muitas emendas, inclusive de minha autoria, porque tem artigos desse projeto que eu discordo. Então, o parecer está sendo favorável, mas evidentemente está devidamente emendado. pela Comissão de Orçamento, deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrar a discussão. O presidente proposta recebeu 20 emendas e retorna às comissões. Em regime de urgência, discussão, o único projeto de lei 5082 de 21 de autoria dos deputados André Correia e André Siciliano, que dispõe sobre a manipulação e beneficiamento de produtos de origem animal sob a forma artesanal, bem como sua inspeção de fiscalização sanitária no Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Segurança Alimentar, Água Pecuária, Assuntos Municipais, Economia e Orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu tenho uma lei de minha autoria, 9.059 de 2022, que trata especificamente sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais. E nessa proposta de vossa excelência deputada André Correia, tem artigos que se superpõem e contrariam a lei existente, como, por exemplo, a produção de queijo artesanal cru, que nós não podemos, infelizmente, normatizar, porque aí não vencemos a brucelose. Então, estou remetendo à CCJ para tentar salvar o projeto. Presidente, a defesa de vossa excelência. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 85ª sessão extraordinária que, iniciada às 17h20min, encerrou às 17h25min. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da terceira sessão extraordinária do dia 23 de junho de 22 de edição João. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 492721 de autoria dos deputados André Gustavo Correia e André Luiz Ceciliano, que altera o artigo... Não é hoje, não? É amanhã? É amanhã? Então, nós estamos antecipando um dia, porque amanhã não tem ordem do dia. Hoje é 23, presidente. É verdade. Artigo 1º da lei 4.339, de 27 de maio de 2004, dependendo de pareceres das comissões, Constituição de Justiça, Defesa do Consumidor, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Economia e Orçamento. Eu, antes do deputado emitir parecer, são todas de vossa autoria. Faz muito bem. Senhor presidente, primeiro, estou retirando todas as emendas. segundo o parecer é pela constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo e pedindo a vossa excelência forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão em Defesa do Consumidor, deputado Imperador de Madureira, Dionísio Lins. favorável com a CCJ, senhor presidente. Pela Comissão em Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, no mérito, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Economia, deputado Valdé Carneiro. No mérito, favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Anderson Moraes. favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão, não haverá o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, substitutivo, conforme a final de redação de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 372 de 22, de autoria dos deputados, André Luiz Ceciliano, Bebeto, Chico Machado, delegado Carlos Augusto, Dionísio Lins, Marcos Miller, Evaldo Seasa, que concede o título de bem-emérito do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Cláudio Abram Vaz Leal, mais conhecido como Branco, jogador de futebol. Presidente de pareceres da Comissão de Normas Internas, proposição externa. A presidência convida o deputado Rodrigo Amorim para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas. Parecer favorável, senhor presidente. Presidente, uma questão de ordem, por favor. Deputado Coronel Salema. Presidente, ontem aqui eu tive uma surpresa, porque eu lembro que assim começou a nossa legislatura aqui, teve várias discussões quando havia indicações de medalhas, títulos, de outras concessões. E o senhor intercedeu para que não ocorresse mais esse tipo de manifestação e assim tem sido nessa casa. Todas as medalhas, a responsabilidade de quem indica. E ontem eu fui surpreendido que ela ficou maquiabertão de respeito ao acordo que eu tinha feito aqui com essa casa. E eu fiz uma indicação ontem, peço que volte na próxima semana e tenha respeito com a minha indicação. 12,95 do dia de ontem que foi retirado de pauta. Obrigado, presidente. Ligou, deputado Rodrigo Amorim. Parecia favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Nada mais a tratar, perdão, vai a promulgação. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária do dia, a mesma está encerrada. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a quarta sessão extraordinária do dia. A presidência convida a nobre deputada delegada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 86ª sessão extraordinária que inicia das 17 horas e 26 minutos, encerrou-se às 17 horas e 30 minutos e viva a Polícia Civil que está toda aqui aguardando ansiosamente a aprovação da lei orgânica. Presidência, antes de cantar o projeto, sabendo o deputado Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Servidores Públicos, como é que anda o acordo? Presidente, saudar Vossa Excelência, saudar todos os policiais civis que estão na galeria da casa. dizer que o acordo caminhou bem no que diz respeito ao Ministério Público. Agora, queria ouvir da liderança do PSOL se houve acordo, entendimento no que diz respeito ao que seria a única emenda destacada, que é a questão da bravura. Deputada Renata Souza. senhor presidente, não é o amor, é a responsabilidade que a gente tem com a população brasileira, com a população do Rio de Janeiro e com os servidores e as servidoras públicas. Na verdade, senhor presidente, eu tenho aqui que lamentar lamentar o quanto que o governo se coloca numa postura completamente autoritária de mandar um projeto para essa casa, de não escutar de maneira concreta os servidores e as servidoras da Polícia Civil e de não, senhor presidente, nesse momento, garantir coro aqui com a base do governo para votar o projeto da Polícia Civil. Isso é importante ser dito. se você contar quantos deputados tem aqui nessa casa, não temos o número suficiente e a base do governo é a maioria, não conseguiria aprovar o projeto da lei orgânica da Polícia Civil. O que nós, senhor presidente, estamos dialogando e a gente procura dialogar de maneira fraterna porque a gente entende o papel central que a Polícia Civil tem, entende também, senhor presidente, o reconhecimento enquanto servidores públicos, mas parece que o governador do estado não está preocupado com isso porque não mandou a sua base aqui para votar esse projeto e fica meia dúzia de deputados aqui tentando, mandou ontem para a votação do Tribunal de Contas do Estado mas não mandou hoje os deputados e as deputadas aqui da base do governo votar um projeto tão importante como a lei orgânica da Polícia Civil. Então, quero deixar esse repúdio aqui de pronto, senhor presidente, porque para aprovar qualquer coisa nessa casa a gente precisa de uma maioria para ser aprovado e o governo não garantiu a maioria para ser aprovado estamos aqui obviamente oferecendo emendas que contribuem com o projeto contribuem para que a gente possa fazer um debate mais detalhado garantindo assim para esses servidores e essas servidoras uma ampliação da possibilidade de benefícios mas não só isso garantindo também que o trabalho hoje organizado pela Polícia Civil de fato tem ali o agente o governador porque amanhã ou depois senhor presidente pode mudar o governo esperamos que mude pode mudar o governo como fica a Polícia Civil nesse processo eu acho que isso é um debate importante para fazer porque o que a gente está criando aqui é uma mega estrutura da Polícia Civil uma mega estrutura que o governo não deixou claro quais são os direitos e deveres e isso é objetivo são 700 emendas deputado enfermeira Regiane se a gente está até agora dialogando é porque não houve cuidado do governador Cláudio Castro em falar com as bases sociais que compõem a Polícia Civil então e não só isso mas também o Ministério Público então é um projeto de lei complexo e isso é importante ser dito é um projeto que traz uma análise e aí eu vou ser mais exata 668 emendas que consolidam o texto novo mas a crítica geral ao projeto e isso é importante ser dito senhor presidente falava com vossa excelência da minha preocupação de não termos realizado inclusive o encontro de colégios de líderes para que a gente não ficasse assim nessa idas em vindas que estamos experimentando no plenário mas é muito importante senhor presidente porque quando a gente fala de um projeto como esse a gente não pode confundir um pensar um poder da polícia ao invés de regulamentar o poder de polícia isso é quem detém o Estado é o Estado é o governador e isso é um elemento importante para todo o debate que a gente está fazendo não dá para confundir e o governo governador do Rio de Janeiro confunde interesse institucional com interesse público hoje é o interesse do governo tanto é que a base do governo não está aqui tem acordo para retirar o destaque sim ou não senhor presidente vamos manter o nosso destaque o problema não é esse essa é uma casa de leis é uma casa legislativa o destaque é feito para aprimorar o projeto entendendo o quanto que precisamos construir vamos manter e sequer teremos coro para votar os destaques não temos coro para votar nada hoje senhor presidente é importante temos coro sim porque estamos de zoom temos coro sim e é assim que a gente faz aqui procede todos os dias todos os dias quero ouvir o deputado Rodrigo Amorim presidente quero de forma muito objetiva aí eu não estou trazendo os louros para os deputados que discutiram essa questão não em inúmeras audiências públicas a condução de vossa excelência como tem feito em tudo que diz respeito ao servidor público tem sido primorosa vossa excelência determinou que nós realizássemos algumas audiências públicas e assim o fizemos foram ouvidas aqui aqui estão todos os representantes de todas as carreiras da polícia civil sejam sindicatos associações com as galerias lotadas um projeto de mais de 700 emendas o parlamento fluminense me desculpe a coloquialidade mas puxou a orelha do poder executivo e aí fica aqui a nossa reverência ao secretário presente dignamente essa sessão a todas as discussões e a quem eu saúdo o secretário de estado de polícia civil participou de todas as discussões nós chegamos a um consenso de 700 emendas estabelecemos um texto aqui consensual de todos os deputados e demos uma guinada hoje histórica tivemos a presença e temos a presença e destaco também do procurador de justiça doutor Mafran aqui que veio a essa casa discutiu o texto conosco voltou ao ministério público voltou a essa casa chegamos ao consenso de absolutamente tudo talvez de forma inédita e aí senhor presidente vamos falar a verdade o que pondera o que pondera a liderança do pessoal é absolutamente legítimo ampliar os critérios de promoção para além da bravura estabelecer e respeitar o policial foi esse o acordo que eu consegui aqui respeitar o policial que não está somente na linha de tiro que está na frente do enfrentamento mas favorecer a polícia técnica favorecer a polícia cartorial aquele que está nas atividades administrativas que também fazem jus a uma eventual bravura ou promoção para outros critérios especificando o que vai além da bravura deputada Marta Rocha é um exemplo deputada que ex-chefe de polícia civil não é da base do governo mas talvez tenha sido a deputada de maior consenso que trouxe à luz aqui aspectos importantes para definir benefícios definir auxílios depois de feito tudo esse esforço um esforço de horas e horas e horas o pessoal por mero por mero preciosismo semântico com a palavra bravura está causando todo esse problema então presidente se não há numa boa nós aceitamos presidente olha nós aceitamos o acordo no que diz respeito a manter a bravura e acrescer conforme o pessoal deseja e é legítimo o conteúdo do que significa e outras modalidades perfeito sem problema algum agora tirar a palavra bravura só falta querer trocar bravura por doçura aí não tem acordo presidente então vamos prosseguir vamos prosseguir infelizmente e deputada Marta Rocha por favor o acordo está feito presidente primeiro lugar eu quero saudar aqui todos os policiais civis fazer uma saudação especial ao nosso secretário falo com muita alegria nosso secretário Fernando Albuquerque acho que precisamos rememorar aqui a atuação dessa casa na questão do regime de recuperação fiscal foi a ação dessa casa que excepcionalizou todas as questões vinculadas à segurança pública quero lembrar aqui a atuação direta sob o comando do presidente André Siciliano na questão do aumento na questão do reajuste então tudo isso passou por essa casa é bom que os policiais saibam que isso não foi uma benesse concedida que essa casa sob a liderança do presidente André Siciliano atuou muito enfrentou muitas questões para superar isso e nesse momento presidente eu quero falar aqui com os meus companheiros do PSOL eu falo companheiros é importante que a polícia civil saiba que o PSOL defende o serviço público então o que eu quero ponderar aos deputados que apresentaram aqui as suas emendas nós fizemos aqui mais de três audiências públicas nós ouvimos diretamente o que desejavam os servidores policiais em todas as suas categorias em todas as suas classes então às vezes eu vejo e é legítimo ao deputado pedir o destaque mas eu só quero ponderar que esse destaque não vai ao encontro dos anseios dos policiais civis porque o que os policiais civis pediram eles vieram nessa casa aqui trazer então eu quero só mais um minutinho para mim por favor só mais um minuto por favor eu quero ponderar aqui aos meus companheiros porque nós estamos muitas vezes do mesmo lado eu não sou da base do governo mas eu fiz tudo para construir solução para esse projeto e quero dizer que a deputada Renata tem razão quando ela falou que isso não foi discutido com os policiais civis porque não foi não foi de cima para baixo foi discutido aqui no parlamento quando o presidente na sua liderança fez com que nós fizéssemos audiências públicas então vamos construir uma solução em conjunto vamos manter esse termo bravura que é um termo caro para a polícia civil mas vamos acrescentar esse entendimento que é trazido no destaque de valorizar quem não está na ponta diretamente na bravura mas está sendo bravo todos os dias porque ao final de cada dia cada policial demonstra competência e coragem então vamos construir aqui eu tenho certeza que quero quero pedir aqui não é só o pessoal que tem destaque mas eu quero pedir aos outros partidos que tem destaque quero pedir ao deputado Valdeck Carneiro ao deputado Carlos Mink que retirem o destaque e no caso específico dessa promoção e eu tenho certeza que nós vamos construir uma solução de conjunto já falei demais que a gente possa construir essa solução vou passar aqui para o deputado Flávio Serafini externando aqui meu apreço a bancada do pessoal eu antes de passar para o deputado Flávio Serafini eu quero ponderar aqui que eu li a emenda da bancada do PSB e ela remete ao secretário e ela ela concede ela concede um reconhecimento para o profissional que está fazendo aquela atividade não, não, não também não foi acatada é uma emenda estamos falando que ela remete inclusive para o executivo regulamentar eu não vi problema na emenda então estou querendo fazer antes de passar para o deputado Flávio fazendo um apelo aqui ao o relator deputado Rodrigo Amorim 518 emenda 518 aquela segunda destaque 518 é dos peritos para que eles tem Flávio eu tinha entendido que tinha um acordo na questão do termo bravura mas já vi que não tem e aquela segunda aquele segundo destaque deputado Renato não vai ter eu entendi mas se ela tinham dois destaques senhor presidente posso explicar só para todo mundo que está nos acompanhando ouviu aqui bom primeiro lugar boa tarde a todas e todos policiais civis delegados agentes peritos todos que estão aqui presentes quero deixar claro que a bancada do pessoal está até aqui até agora aqui plenário vazio a nossa bancada está aqui para aprovar a lei orgânica da polícia civil hoje se tem uma dúvida aqui é pelo seguinte as bancadas tem direito a sugerir mudanças no texto que o relator apresenta e como a base do governo não está aqui se a gente botar para votar mudanças que a gente está sugerindo isso pode derrubar o coro então o problema não é a gente sugerir mudança porque isso é prerrogativa nossa do regimento o problema é que tem deputado que devia estar aqui para aprovar essa lei e eu não sei onde está pode ser que estejam online mas pode ser que não estejam então a gente antecipou essa situação para tentar fechar um acordo a gente tem três emendas que a gente queria destacar que são emendas que buscam fortalecer a polícia civil como uma polícia judiciária técnica e científica a emenda 518 do PSB deputado valdeque carneiro que garante que os peritos vão ter um tempo para a preparação do laudo a emenda número 2 de nossa autoria da bancada do pessoal que garante que quem vai coordenar a perícia é um perito e a emenda número 1 que transforma a gratificação por bravura numa gratificação por competência técnica e funcional o que engloba atos para quem está em campo numa operação mas também engloba atos para quem está trabalhando na investigação na inteligência e na perícia é uma emenda que amplia o conceito o problema é que os deputados da base não aceitam retirar o termo bravura e da maneira que está aqui o termo bravura significa estimular um policial a ir para o confronto eu vou ler a redação para entenderem porque que a gente é contra quem discordar não tem problema não tem problema um minuto só Flávio aqui com todo respeito aqui eu vou ler o texto um instante um instante Flávio eu pediria quem está no plenário que não se manifestasse por favor eu vou ler o texto para todo mundo entender quem está nas galerias após a fala do parlamentar se gostou aplaude se quiser aplaudir logicamente se não gostou quiser vaiar pode vaiar mas vamos garantir a palavra dos parlamentares sem problema por favor a gente está querendo estabelecer e Flávio tem crise não tem crise estou calmo estou querendo ler a proposta você está falando com muita ênfase eu quero que quem está lá em cima nos discute porque eu sei que é um debate que é caro para todo mundo que está aqui e quero que entendam a nossa posição como tal texto diz o seguinte considera-se bravura a conduta do policial com o resultado da prática de ato ou atos incomuns de coragem ou audácia e não diz o que significa coragem e audácia é para proteger uma vida é para proteger a sua própria vida então essa é uma diferença que a gente tem a gente acha que o policial civil principalmente que é a polícia judiciária técnico-científica ela só deve ir para o confronto quando ela está numa operação em que há essa necessidade e essa redação estimula uma lógica de confronto a polícia civil é a polícia judiciária científica desse estado a polícia mais antiga do país que a gente quer que seja valorizada pelo conjunto das suas ações e o texto original é um texto que restringe que só coloca o ato de audácia ou coragem e não dá para ser assim por isso a gente quer fazer essa diferença e não tem problema para adivaiar a gente convive bem com a diferença o que a gente quer é que entendam que a nossa proposta é uma proposta de ampliação do escopo dessa gratificação Presidente pela ordem Presidente não há não há qualquer óbice a ampliação do conceito nenhum problema com isso a única única questão é que desde que o mundo é mundo que existe polícia existe bravura que é inerente atividade policial a gente não vai tirar o bombeiro tem bravura vem lembrar deputado Zaca o bombeiro tem bravura a polícia tem bravura afinal de contas quem abre mão do tempo com a família se identifica o concurso é aprovado se torna policial porque é bravo qual o problema da lógica da palavra bravura Presidente eu eu Presidente eu ouvi novamente é um desrespeito com os parlamentares já que Vossa Excelência de novo nós vamos tentar aqui encaminhar é só para encaminhar o acordo Vossa Excelência definiu eu tinha entendido aqui atrás que a gente tinha conseguido o acordo em relação a expressão bravura porque ela amplia o acordo foi que eu encaminhei aqui atrás ela ia ampliar eu sei que alguns outros parlamentares não quiseram mas é do jogo o acordo é a gente amplia a promoção para todos os aspectos absolutamente legítimos que o deputado Serafini expôs mas mantendo a palavra bravura e há acordo de recepcionar no texto o destaque do deputado Valdeck no que diz respeito a reserva ali de horário de carga horária mediante regulamentação da secretaria no sentido a gente concorda agora é a terceira ou quarta vez que eu ouço críticas aos deputados que e eu sei que isso vai ser vendido numa criativa de narrativa como sempre fazem nós estamos aqui discutindo os deputados estão presentes em forma online se querem destacar agora numa boa presidente com toda com toda serenidade eu não vi nenhum deputado do pessoal em nenhuma audiência pública discutindo a lei orgânica da polícia civil nenhum não foram nenhuma delas era o foro adequado ali deputado Valdeck há acordo total para recepcionar a emenda de vossa excelência no texto agora agora recepcionamos também a emenda do deputado Serafim mas mantendo mantendo a palavra bravura estendendo os critérios mas mantendo a palavra bravura agora vamos decidir se a questão não vai ser votada pela palavra bravura tudo bem a gente vai para semana que vem agora a gente não vai abrir mão porque bravura é da atividade policial eu faço um apelo aqui ao pessoal para que a gente distensione no ponto ideológico a gente não está levando para o campo ideológico por que não por que essa insistência desmedida e não autorizar que a gente mantenha a palavra bravura porque a atividade policial é brava senhor presidente senhor presidente senhor presidente deputado valdeca senhor presidente eu também quero aproveitar essa ocasião já que eu tenho destaque ao projeto primeiro lugar reforçar o que foi dito aqui pela Marta e é sempre importante reforçar o papel do parlamento estadual na discussão e no aprofundamento de vários avanços em relação aos servidores e servidoras públicas do estado do Rio de Janeiro o governo Cláudio Castro apenas sob pressão sob forte pressão do parlamento tem produzido avanços em relação a diferentes categorias do serviço público e a assembleia legislativa no contexto do debate sobre a recuperação fiscal André e aí sob a sua coordenação e seu comando evitou uma catástrofe uma catástrofe para o serviço público estadual impedindo que fossem impingidos aos servidores e servidoras uma série de retrocessos que comprometeriam suas carreiras e suas trajetórias isso quem conseguiu foi a assembleia legislativa num amplo debate numa sequência interminável de audiências com participação inclusive muito decisiva de várias categorias do serviço público inclusive da representação da polícia civil em vários momentos na audiência quero cumprimentar meus colegas servidores e servidoras da polícia civil do estado do Rio de Janeiro e dizer que no caso da minha emenda no caso da minha emenda deputado Carlos Augusto é no sentido de assegurar tendo em vista que é um consenso óbvio entre nós de que atividade de perícia é fundamental para o processo investigativo é fundamental para a elucidação dos feitos garantir que a esses profissionais esteja assegurado senhor secretário um tempo na sua carga horária destinado a produção e elaboração dos laudos e o detalhamento disso a emenda é cuidadosa o detalhamento disso será disciplinado por ato próprio do poder executivo o que a gente quer garantir na lei orgânica é este tempo consagrado na lei para que peritos possam dispor de uma parte de sua carga horária para essa jornada eu quero fazer só esclarecer o teor da emenda que eu acho que é importante e agradecer deputado eu faço questão de esclarecer ao público o teor da emenda e agradecer também pelo seu acolhimento era só isso bem então o destaque do deputado Valdeck da bancada do PSB está prejudicado certo mas quantos destaques prejudicado por ter sido acolhido incorporado é isso presidente isso claro e há três destaques da bancada do PSOL número um número 2654 é isso deputada Renata senhor presidente o deputado Flávio Serafini essa emenda é importante deputado Flávio Serafini tem atualização aqui das negociações e eu passo a palavra ao deputado Flávio Serafini vamos manter os três destaques sim ou não Flávio deputado Flávio Flávio Serafini o deputado Flávio presidente Presidente. Presidente, assistindo o trabalho por dois minutos. Presidente, assistindo o trabalho por dois minutos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Está reaberta a sessão. Deputado Rodrigo Amorim Nós vamos ampliar o escopo do destaque número um. Acordado assim, mantemos a palavra avúria e vamos para o voto. Segunda coisa. A número dois vai ser preferencialmente para os peritos. Não exclusivamente. E a três já foi acatada, que foi incorporada, que é a emenda do Valdeck, que trata do mesmo assunto. Pode ser assim? Senhor Presidente, pode ser preferencialmente pelo perito ou perito papiloscopista. Ok. Pode ser, é claro. Presidente, a proposta do deputado Rodrigo Amorim parece querer diferenciar o perito papiloscopista no sentido que a lei orgânica está indo no contrário. É perito, é perito, é todo perito, perito técnico, científico, perito papiloscopista. Ok, semântica. Vamos lá. Perfeito. Então vamos... Mas a gente vai deixar de forma, no texto, objetivo. Perfeito. Sem problema. Então vamos lá. Anuncio. Anuncio. Projeto de lei 55 de 2021, de autoria do Poder Executivo, mensagem 33 de 21, que institui a lei orgânica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres. Comissão de Constituição pela Constitucionalidade, legislação condicional, complementar e código favorável. Servidores públicos favoráveis. Segurança pública, ação de polícia favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. De relatores e deputados, Márcio Pacheco, Rosenberg Reis, Rodrigo Amorim, Marta Rocha e Márcio Canella. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição, Justiça, legislação condicional, complementar e códigos. Servidores públicos. Segurança pública, ação de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Quero ouvir do relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, o acordo que a gente encaminhou agora aqui. Presidente, com o acordo é para o parecer da CCJ? O deputado Galberto tem uma questão de ordem para fazer a vossa excelência. E são dois pontos... Eu vou colher parecer. Vou colher parecer. Com a emenda. Presidente, o... Dá um número aqui, Goberto. Não, não, é só ler o número. 54 e 58. O número da emenda 467. O que é isso, quer dizer? Qual é o número da emenda? 467. O que é isso aqui? Senhor presidente, o parecer... É favorável às emendas número 200, 384, 512, 585, 616, 647. Favorável com sub-emendas e emendas, 150, 159, 175, 315, 316, 322, 359, 467, 473, 598, 629, 640, 650. Favorável com sub-emendas, com sub-emendas e 50, com sub-emendas, favorável com sub-emenda aglutinativas e emendas. 268, 294, 366, 367, 388, 470, 474, 512, 514, 516, 585, 608, 642. Números 56, 129, 269, 391, 448 e 475. Números 42, 45, 80, 85, 86, 88, 89, 90, 97, 136, 167, 270, 288, 295, 303, 345, 346, 374, 385, 386, 393, 449, 466, 467, 468 e 661. Números 37, 126, 297, 395, 451, 518, 606, 33, 34, 38, 39, 40, 125, 271, 372, 375, 396, 397, 398, 399, 400, 450, 476, 617. Número 35, 36, 189, 272, 401, 402, 452, 519, 587, 604. 0254, 123, 216, 273, 319, 379, 403, 457, 520, 602, 619, 651, 662. Número 52, 53, 122, 140, 188, 274, 380, 404, 408, 465, 478. 58, 59, 72, 138, 276, 277, 387, 407, 409, 454, 479, 480, 521, 23, 601 e 664. 0304, 0304, 05, 61, 62, 106, 121, 143, 206, 204, 213, 279, 317, 381, 420, 421, 458, 544, 599, 600, 652, 653, 655, 70, 78, 94, 95, 108, 146, 158, 187, 291, 292, 353, 363, 364, 415, 415. 456, 462, 504, 514, 445 e 591, 68, 109, 280, 422, 464, 529, 546, 547, 562, 64, 111, 176, 185, 281, 424, 463 e 548. Números 0607, 08, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 60, 99, 112, 115, 116, 117, 117, 119, 141, 144, 147, 149, 152, 153, 156, 157, 173, 174, 178, 179, 181, 183, 184, 204, 205, 209, 282, 283, 291, 312, 355, 356, 363, 413, 417, 418, 428, 430, 431, 459, 461, 462, 510, 531, 551, 552, 556, 594, 595, 596, 597, 616, 625, 630, 633, 636, 658, números 172, 210, 320, números 196, 208, números 9, 215, 218, 220, 222, 333, 334, 338, 340, 344, 426, 427, 482, 497, 498, 499, 500, 524, 526, 535, 538, 539, 540, 555, 556, 567, 570, 570, números 533, 543, 557, 590, números 589, 502, 489, 502 e 554, números 532 e 531, 541, pela prejudicabilidade da emenda, número 644, pela aprovação com subemenda aglutinativa da emenda número 18, pela prejudicabilidade das emendas 91, 93, 101, 103, 177, 180, 198, 284, 285, 286, 287, 296, 335, 337, 339, 341, 342, 343, 362, 371, 373, 525, 483, 491, 495, 496, 534, 536, 537, 568, 571, 572, 573, 574, 644, 610, 613, 613, 621, 651, 652, 102, 290, 336, 337, 416, 429, 491, 492, 493, 494, 525, 569, 611, 620, 654, 655, 656, 656, 666, 668, pela aprovação com subemenda aglutinativa da emenda 555, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma de final de redação, seu presidente. Eu pediria ao deputado Rodrigo Amorim, foi me tirar da atenção que o vossa excelente pudesse repetir o parecer. Com certeza. Pede para a TV Alerj e para a taquigrafia, seu presidente. Então, de novo, nós prejudicamos a emenda 2, vamos votar a 1 e a 3 também prejudicada, está ok? Então, em, eu vou colher o parecer agora das demais comissões. Presidente, é que a 1, ela está parcialmente prejudicada, então a gente vai manter o destaque para apresentar a nossa posição, sem pedir, obviamente, a aprovação. Ok. Pela Comissão de Legislação Constitucional e Código, o deputado Alexandre Freitas. Presidente, no mérito favorável. Pela Comissão de Servidores Públicos, o deputado Rodrigo Amorim. Presidente, depois de mais de 200 anos de espera, o parecer, acompanhando o parecer da CCJ, obviamente, favorável à lei orgânica da Polícia Civil. Pela Comissão de Segurança Pública, doutor Carlos Algo, delegado, dançarino, dançarino. Aprovado, presidente. Jogador de futebol. Aprovado, aprovado. Não, aprovado não é nada, aprovado. Quem fala aqui que aprovado sou eu. Essa parte é minha. Acompanhe a CCJ. Favorável, presidente. Doutora Gisele sabe o que eu vou dizer. Favorável, favorável. Apresentador de programa. Favorável. Ator. Favorável. Ator, delegado, ator. Deputado. Eu acho que o senhor merece um distintivo da Polícia Civil. Vossa Excelência merece um distintivo da Polícia Civil. É um outro tipo de estrela. Tem aí, Fernando? Dançarino. Dá uma estrelinha pra ele, Fernando. Doutor Fernando, dançarino de quadradinho de oito. Eu tenho um vídeo. Aprendi com o doutor Fernando. Eu tenho um vídeo. Aprendi com o doutor Fernando. Doutora Gisele sabe que eu tenho um vídeo. Doutor Fernando é professor de dança. Então, o parecer é... Dionísio Lins também. Favorável, presidente. Graças a Deus. Favorável, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Anderson. Favorável, senhor presidente. Salvo os destaques. Em votação, substitutivo, conforme a final de redação, que a presidência defere. Se os que aprovam, a primeira é a comissão, aprovado. Então, está prejudicado o destaque 3. O destaque 2, eu entendi. Vossas excelências querem que eu faça a votação só a 1. Então, estão prejudicados os destaques 2, de número 2 e número 3. E em votação, o destaque da bancada do PSOL número 1. Os senhores querem... Para encaminhar para o destaque, então, um minuto, por favor. Senhor presidente, em primeiro lugar, destacar, a gente mantém o nosso destaque, porque a gente fez um debate aqui, que a gente defendeu a ampliação da gratificação a ser dada para os policiais civis, porque a gente tem de que a polícia civil, a nossa polícia judiciária, a nossa polícia científica, que tem que ser valorizada, que tem que ter equipamentos, tem que ter condição de atuar com inteligência, de ajudar no desvendamento dos crimes, de ajudar, de fato, a desmontar as diferentes formas de criminalidade que atuam no nosso Estado. E a gente sabe que a criminalidade de verdade geralmente está escondida, atrás de espaços de poder muito bem escondida, e é com inteligência que a gente precisa enfrentar. Só que a gente tem feito um debate, permanentemente, não só aqui nessa casa, mas na sociedade, de que a gente precisa consolidar na nossa polícia uma perspectiva que é, de, em primeiro lugar, salvar vidas. É claro que se um policial se vê numa situação de risco, ele tem que proteger a própria vida. Mas o que a gente quer é uma política de segurança que, ao atuar com mais inteligência, coloque menos a vida dos nossos policiais em risco, porque esse também é o Estado em que mais se morre policial no nosso país. E a gente quer tirar isso do nosso Estado. A gente quer deixar de ser o Estado onde a polícia mais mata e quer também deixar de ser o Estado onde a polícia mais morre. A gente quer ser o Estado que tem menos violência. A gente quer ser o Estado que tem menos criminalidade. A gente quer ser o Estado que mais valoriza a sua polícia judiciária, a sua polícia científica. Então a gente avançou aqui num acordo em que a nossa emenda, que ampliava essa gratificação para todos os policiais civis, tanto para os que estão no campo, quanto para os que estão na inteligência, foi assimilada. Hoje, essa gratificação sai daqui mais ampla. Mas a gente manteve a nossa divergência com o critério de bravura, porque como a gente já explicou aqui, ele é um critério que genericamente empurra o policial para o confronto. E a nossa visão é que o confronto só tem que se dar quando ele é inevitável. E algo que empurra o policial para o confronto, sem deixar claro a circunstância, é algo que na nossa avaliação coloca a vida do policial em risco e acaba prejudicando o seu papel de acima de tudo ser o protetor da vida e da sociedade. Porque esse é o papel que a gente entende que é o papel da polícia. Então, não obstante termos aprovado a lei, não obstante termos ampliado esse sentido da gratificação e termos também fortalecido a atuação técnico-científica com as outras emendas que foram aprovadas completamente ou parcialmente, como a emenda do companheiro Valdeck, do PSB, que a gente junto aqui fez esse movimento de defesa. A gente manteve esse destaque para registrar esse nosso posicionamento, de que a gente tem uma discordância com a ideia de que o policial só pode ser valorizado se ele foi estimulado e para o confronto. A polícia civil faz muito mais que isso, pode fazer muito mais que isso e tem que ser valorizada por tudo que ela faz. Não havendo quem queira fazer o contraponto, em votação destaque da emenda número 1 da bancada do PSOL, os senhores que aprovam permaneçam como estão, rejeitado. Com voto favorável, deputado Flávio Serafim, Renata, Dani, Carlos Mink, Valdeck, Carneiro, enfermeira Rejane. Estão inscritos, Eliomar e Eurico, estão inscritos para declarar voto, deputada Marta Rocha, Rodrigo Amorim, Márcio Galberto, delegado Carlos Augusto, Renata, Alexandre Freitas. E aí eu peço que os parlamentares possam ficar em fila um atrás do outro aqui. Então, o projeto foi aprovado, o destaque foi rejeitado, incorporamos ao texto os dois destaques que tiveram acordo. O projeto vai ao autógrafo do governador e a gente aqui parabeniza a vossa excelência. Para a declaração de voto, deputada Marta. Em primeiro lugar, eu quero saudar aqui as galerias, dizer que é uma alegria quando essas galerias estão tomadas, sobretudo por servidores e policiais. Quero saudar aqui todas as associações de classes, os sindicatos, que também conduziram os debates, um debate qualificativo que se travou nessa casa. Saudar aqui o secretário Fernando, que esteve presente em todos os nossos debates e dizer que hoje nós demos à Polícia Civil uma certidão de nascimento. E hoje a Polícia Civil sai mais fortalecida, valorizada, com independência, com autonomia e que isso só foi possível graça aos valorosos policiais civis, que todos os dias demonstram competência e coragem. Obrigada, presidente, pela sua liderança. Obrigada, deputado Rodrigo Amorim, Carlos Augusto e Márcio Galberto. E viva a Polícia Civil! Deputado Rodrigo Amorim, senhor presidente, muito honrado, eu não sei se Deus permitirá que nós estejamos aqui na próxima legislatura, mas quero dizer que foi muito gratificante ter sido o relator da lei orgânica da Polícia Civil, ter trabalhado do lado de deputados, da envergadura do meu irmão deputado Carlos Augusto, deputado Márcio Galberto, da querida deputada Marta Rocha, obrigado, meu irmão, todos aqueles que deram parecer, que contribuíram, que participaram. Dar um abraço afetuoso a todas as representações da Polícia Civil, a todos os sindicatos, associações, a todos os profissionais da Polícia Civil, a todas as assessorias técnicas, sobretudo do gabinete do deputado Márcio Galberto, do deputado Carlos Augusto, a todos os policiais do gabinete do deputado Carlos Augusto, a doutora Gisela, que teve na redação original da primeira lei que veio à casa. Quero aqui dar um abraço a toda a assessoria da deputada Marta Rocha, a minha assessoria, doutora Patrícia, perita papiloscópica da Polícia Civil, o Fernando Barroso, a Juliana, a Milena. Dar um abraço ao meu amigo Márcio Garcia, sempre muito combativo e presente. Ao ex-secretário de Polícia Civil, o delegado Marcos Vinícius, que esteve presente conosco. Fazer uma saudação ao doutor Alan Tornowski e, sobretudo, ao senhor delegado Fernando, secretário de Estado de Polícia Civil. Foi uma honra trabalhar do lado de vossa excelência. Estivemos aqui nas últimas horas formatando esse texto definitivo, que é um marco da sua gestão, do governador Cláudio Castro e do parlamento fluminense. dizer que fiquei especialmente satisfeito em reconhecer pela primeira vez na história da Polícia Civil os peritos papiloscopistas, que agora são peritos, e está na lei orgânica da Polícia Civil. Foi uma honra trabalhar na frente da Comissão de Servidores Públicos, chegar ao consenso desse texto. Nós que enfrentamos e mantivemos o triênio para os servidores, inúmeras garantias para o servidor, não obstante ao regime de recuperação que o Rio de Janeiro se encontra. Salve a Polícia Civil, salve a lei orgânica da Polícia Civil. Vamos em frente. Parabéns a todos os senhores e senhoras. A presidência... Chegou. Próximo orador, deputado Márcio Gualberto. Antes, porém, há sobre a mesa requerimentos. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 558722, deputado Renato Zaca. Os senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 27819, deputado Valdeque Carneiro. Os senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1481, de 19, deputado Anderson Moraes. Os senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei... ...de número 5141, deputado Anderson Moraes. Os senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. requer inclusão na ordem do dia projeto de lei 51 de 21 deputado Dionísio Lins requer inclusão na ordem do dia projeto de lei 58 de 23 de 22 deputado Coronel Jair requer inclusão na ordem do dia projeto de lei número 5372 de 22 requer inclusão na ordem do dia projeto de lei 41 de 32 de 18 deputado a enfermeira, rejane, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 57-51 de 2022, deputado Eliomar Coelho e também proyecto de lei 57-94, deputado Eliomar Coelho senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, requer inclusão na ordem do dia projeto de resolução 1373 de 2022, deputado Eliomar Coelho, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados Deputado Márcio Gualberto. Xará, deputado André, André Gustavo. Senhor presidente, eu quero fazer um agradecimento nesse momento. Depois de 200 anos de espera, finalmente, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tem uma lei orgânica para chamar de sua. Eu quero agradecer, eu quero agradecer a Deus por fazer parte dessa instituição. Eu amo ser policial civil. Eu sou muito feliz por ser inspetor da Polícia Civil. Se meu mandato acabar esse ano, eu já me darei por satisfeito. Secretário Fernando Albuquerque, muito obrigado também pela sua colaboração e compreensão. Agradeço ao doutor Jansen nesse momento. Agradeço a todos os representantes de classe. Agradeço ao deputado Rodrigo Amorim, ao seu gabinete, o Fernando, a Patrícia. Agradeço também a equipe do ex-presidente da CCJ e agora, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, deputado estadual Márcio Pacheco, ou melhor, ex-deputado estadual Márcio Pacheco. Agradeço a Juliana. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado por nos aturar. Muito obrigado, Marcelo. Agradeço ainda ao meu gabinete, ao Rodrigo Ferraz, a Pedro, Luciana, Jairo e todo o gabinete por tanta dedicação. E agora nós estamos colhendo frutos. Mas é preciso dizer que nós não estamos acomodados. Nós tivemos muitos avanços, muitos, muitos avanços mesmo. Mas é necessário que a luta e a mobilização continue. Nós não esquecemos dos investigadores, nós não esquecemos dos peritos, dos papiloscopistas, dos inspetores, dos oficiais, dos peritos, dos auxiliares, dos técnicos de necrópsia, enfim, deputada Tia Ju, há muita coisa ainda para ser feito. Mas depois de 200 anos, de imensas dificuldades que foram vencidas num tempo tão curto, é possível dizer que nós saímos hoje aqui desse plenário da LERJ, sem dúvida alguma, com sabor de vitória. Graças a Deus, Rodrigo. Muito obrigado. E viva a Polícia Civil! Nós teremos sessão solene agora às 18h30 e encerraremos a sessão rigorosamente no tempo rendimental às 18h30 para início da sessão solene. Então, eu pediria, nos cinco minutos presentes, que vocês sejam breves. O deputado Eurico Júnior, por gentileza. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados e Servidores da LERJ, minhas senhoras e meus senhores. Fomos surpreendidos ontem com a notícia do jornal O Dia acerca da decisão da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro num processo protocolado pelo meu suplente, Sr. Rafael, Aristeu Rafael, discutindo o trânsito julgado de uma ação civil de improbidade administrativa. Tenho a esclarecer aos meus pares que fiquem tranquilos. Eu acredito na justiça, na coisa julgada e na segurança jurídica, se não pode ser abalada num momento como esse de nossa democracia por nada. Tenho a afirmar a todos meus pares, à imprensa, que a decisão da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não está de acordo com o decidido no processo conforme decisão do próprio juiz de execução. Perfeito. Doutor Laurício, que afirmou o trânsito julgado em 2015. Tanto é assim que fui eleito em 2018, legitimamente, e por isso estou aqui, oficialmente e legalmente diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Para finalizar, Sra. Presidente, eu quero dizer o seguinte, confio na justiça, confio na coisa julgada e na segurança jurídica. E é, que é nossa obrigação defender a força constitucional. Continuarei a trabalhar para fortalecer o interior de todo o nosso Estado, em parceria com o nosso governador, Cláudio Castro. Confio em mim, vou até o final desse mandato e vou buscar a minha reeleição. Grande abraço e muito obrigado, Sra. Presidente. É, bem rapidamente, em dois minutos, deputado Alexandre Freitas. Obrigado, presidente. Sendo muito breve, já que não sobrou muito tempo, queria parabenizar todos os policiais civis por essa conquista. É uma demanda já muito antiga e eu acredito que hoje a polícia civil fica mais forte. Parabenizar todos os deputados que participaram pela elaboração desse projeto final. Parabenizar todas as associações, sindicatos. Vai ser travada uma nova discussão para valorizar ainda mais as carreiras dos policiais civis com um plano de cargos e salários decente que valorize todas as carreiras dentro da instituição e uma valorização clara da perícia nesse último texto. E eu espero que com essa valorização outras instituições também passem a valorizar, que parem de mandar, por exemplo, casos para São Paulo para voltar para o Rio de Janeiro com o mesmo resultado pericial. Então a gente tem que sim valorizar a nossa perícia que vem trabalhando de forma exaustiva na elucidação de inúmeros casos e principalmente quebrar uma outra narrativa agora da esquerda de que a violência nasce na polícia. Não é. A violência policial é proporcional à violência da criminalidade. Nenhum policial sai de casa querendo matar os outros. Apenas repele uma injusta agressão. Então vamos acabar com essa narrativa de que as últimas operações foram abusivas, foram exageradas porque não foram. Foram na medida certa, nas medidas certas da violência empregada pela criminalidade. E torcer também para que outros órgãos como a Defensoria Pública e o Ministério Público parem de atuar para acusar de forma indevida policiais que agem dentro da lei. A gente teve uma decisão recente do Judiciário que criticou toda a cadeia de custódia das provas apresentadas pela Defensoria que atuou como um auxiliar da acusação. Então, parabéns policiais civis, muito parabéns pela conquista. Encerrado o tempo regimental da sessão, declaro a mesma encerrada. Tenham todos uma boa noite e teremos agora uma sessão solene para entregas de prêmios Dandara. Quem quiser ficar, estão todos convidados. Estaremos homenageando as mulheres negras latino-americanas e caribenhas do nosso lindo Rio de Janeiro. E os convidados, se quiserem, podem entrar. Está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado.